Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. E aí, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Ateus Rezende e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para o vídeo de hoje, a gente vai fazer um react, né? Um react a um vídeo que eu gravei referente à recuperação de uma ponta de eixo, né? É uma recuperação que a gente faz bastante aqui. Eu postei já vários vídeos no Instagram e tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim, tem gente que fala que tem que fazer um novo, tem gente que fala que assim tá ótimo. E a gente vai comentar um pouquinho sobre essas recuperações, né? O que o cliente fala para mim, quais são os feedbacks que o pessoal tem, como que eu fiz isso, né? Os detalhes que a gente se atenta na hora de fazer essas recuperações. Então a gente vai entrar em todos esses assuntos, né? O vídeo deu mais ou menos uns 11 minutos e a gente vai comentar sobre ele. Então bora assistir o vídeo aqui junto comigo, né? E a gente já vai começando a comentar. Bom, gente, esse tipo de recuperação, o cliente sempre traz a peça quebrada, né? Para a gente falar assim, cara, recupera essa peça para mim. Quando ele traz essas pontas de eixo assim, é bom que ele traga certinho tudo para a gente. Daí a gente já consegue ver o passe da rosca certinho, o diâmetro. Então a gente meio que copia a rosca que tá aqui, né? Então ó, aqui ó, deu um fio de 14 G, né? Que dá o quê? 14 fios por polegada. Então sabendo 14 fios por polegada, a gente já consegue passar essa rosca certinha para o eixo novo, né? Então antes da gente começar sempre, a gente tira o desenho dessa peça, né? Por que a gente tira? Porque na hora da usinagem não é para ficar pegando a peça antiga e ficar medindo. Pega a peça antiga e fica medindo. A gente já tira o desenho da peça morta, tira o desenho de como que é para ela ficar, né? A gente não vai tirar com medida morta. Se tiver alguma alteração, a gente já pergunta para o cliente, ó, você vai querer que faz assim? Vai querer que faz um pouco maior? Vai querer que faz diferente? Essa rosca, ela já tá gasta? Tem que fazer uma nova? Quer que copie ou não? Bom, aí a gente tira o desenho de tudo. Caso o cliente também peça uma peça nova, né? Ele fala assim, cara, eu tenho vontade de fazer uma peça nova dessa. Daí do desenho à mão aqui, a gente passa para o desenho técnico no computador e já deixa salvo esse desenho. Quando é só uma peça simples, uma recuperação simples, que o cliente não vai acabar voltando, aí a gente não faz o desenho no computador, né? A gente só deixa assim o desenho à mão mesmo, faz a recuperação e descarta depois. Aqui eu tirei o desenho mais ou menos de como que é o formato da peça, né? E aí eu vou dar o exemplo aqui, ó, das partes mais importantes que a gente tem que segurar, né? Tantas medidas dos rolamentos aqui que eu vou estar marcando. Ali, ó, já vou estar marcando o diâmetro, onde é o alívio, para facilitar na hora da usinagem, para facilitar na hora do processo. Mas, Matheus, é só tirar o desenho ali e nem precisa. Cara, caso essa peça perca, caia no chão, a gente tem que ficar procurando, ou não era nessa medida, né? Mede, dá uma medida, depois vai medir de novo, dá outra. Tem todos esses detalhes. Também tem a parte, vamos supor, se a gente sair para o almoço e voltar, vamos pôr assim, vamos pôr o almoço, né? Dá uma hora, uma hora e meia ali. Na hora que a gente volta, putz, qual que era a medida? Aí tem que medir de novo. Se já está no desenho ali, é só medir e já deu o desenho. Já está no desenho a medida certinha. Essa recuperação, a gente costuma fazer uma furação ali de um terço do diâmetro, ou seja, ali era 25, a gente furou com 8 mais ou menos, se eu não me engano, né? Uma furação com 8 para a gente estar colocando como pino guia a outra parte que a gente vai estar soldando. Então, esse pino guia vai servir quanto para resistência, né? Tanto para direcionar o pino para ele não ficar torto. Depois a gente pega, faz um chanfro 45 graus ou 50 graus ali, um chanfro bem grande para estar entrando solda. Então, todo esse chanfro que a gente está fazendo, que a gente vai fazer tanto na peça macha quanto na peça fêmea, vai ser enchido totalmente de solda. Aí nessa parte aí, eu já estou fazendo a peça macha, né? Que vai ser a recuperação, a parte onde a gente vai fazer a rosca. Aí eu vou fazer um diâmetro pequenininho de 8 para encaixar prensado naquele diâmetro que a gente fez lá na peça original do cliente, né? Essa recuperação a gente faz... Essa recuperação a gente faz bastante aqui na empresa e é o cliente que solicita, né? De alguns anos já que eu estou trabalhando aqui que a gente faz esse tipo de recuperação, a gente nunca teve nenhum problema de falar, cara, a solda ficou ruim, cara, trincou de volta, nunca voltaram. Isso é um fato, né? Que eu posso falar mesmo. A gente já fez muitos e muitos enchimentos assim e nunca voltaram reclamando, falando assim, cara, ficou ruim a solda, cara, trincou de novo, cara, não ficou boa a usinagem. Sempre tem um feedback muito bom e as peças ainda estão rodando até hoje, se duvidar. Cara, esse processo de usinagem, depois que eu edito, que faz os cortes, que sai da peça bruta e vai para a peça final assim, então é muito satisfatório, de verdade. Eu gosto muito de assistir vídeos assim. Eu gosto de assistir os meus próximos vídeos quando é uma peça de usinagem assim, ó, que vai do início ao fim. Aqui, ó, eu fiz um rebaixinho ali na ponta, que é para ele encaixar, é um guia, e depois tem uma pressão ali de mais ou menos uns 5 centésimos a um décimo, né? Então tem uma pressão bem bacana ali, aí depois a gente ligou a máquina de solda, né? Eu estou treinando bastante solda TIG, então a maioria das soldas que a gente coloca aqui é com a solda TIG. A gente tem a solda de eletrodo, né? A gente podia estar enchendo com a eletrodo aqui, mas como eu quero treinar a solda TIG, quero ter uma TIG bem bacana, eu estou soldando quase que tudo com a solda TIG, né? A gente solda com as amperagens corretas e tudo mais, eu só estou treinando os cordões, né? Mas a amperagem está correta, está tudo certinho, dá uma penetração muito bacana e o enchimento de solda fica certinho, né? Sem falhas. Aqui eu tinha esquecido de colocar o gás, aí eu saio e ativo o gás de novo, ele já fica normal. Bom, aqui nessa peça a gente tem que tomar cuidado com o quê? Sempre solda um lado, depois você vira 180 graus, solda o outro, vira 90, solda, vira 180, solda, vira 90, solda. Sempre tentando soldar o inverso da onde? Por quê? Porque sempre que você aplica a solda, ela repuxa o material, ou seja, se eu soldasse direto essa peça aqui, e tipo, fazendo um 360 nela, ela ia repuxar por inteiro e na hora que eu colocasse no torno, ela ia estar toda torta. Então, quando a gente solda de um lado, depois solda do outro, vira 180, vira 90, 180, o empenamento da peça fica pouco, né? Então, a gente tem uma usnagem mais tranquila, a peça não empena tanto. Quando é peça mais, digamos assim, que tenha mais precisão, a gente solda menos, né? Então, os pingos de solda são menores e as voltas têm que ser mais certinhas para ele não empenar muito. Depois de ter aplicado um tanto de solda, eu dei uma desgastada ali na esmelhadeira, né? Para a gente estar continuando soldando ali, né? Para finalizar a parte da solda. Sempre muito bem usar todos os equipamentos de proteção, ainda mais eu que sou branquelo, sempre que não utilizo qualquer equipamento, uma soldinha de nada, eu já fico todo queimado de solda. Isso é verdade, gente, de verdade mesmo. É horrível ficar queimado de solda. Eu tenho que tentar um dia colocar um filtro na lente para ver se eu consigo ver o cordão de solda. Isso aí eu ainda não tentei. Aqui a gente tirou as castanhas, você pode ver que eu estou prendendo direto na placa, porque as castanhas elas pegavam na solda, né? E não deixavam eu colocar essa peça direto na placa. Então a gente tirou as castanhas para fazer essa usinagem. Nessa usinagem, vocês podem ver que a parte do rolamento ali também foi prejudicada, né? Então a gente vai estar fazendo o assento do rolamento e vai estar fazendo a rosca ali na ponta. Essa rosca é uma rosca esquerda, né? Uma rosca diferenciada, onde a gente vai fazer da esquerda para a direita, né? Geralmente a gente faz da direita para a esquerda, mas essa aí como é uma rosca esquerda a gente vai fazer da esquerda para a direita, né? Acho que foi uma das... é pouca rosca esquerda que entra aqui, viu? Mas esse torno HBX a gente não tem problema com isso. A gente deu uns passes de solda ali e ficou algumas falhas, né? Então eu voltei na solda TIG para preencher essas falhas. Se eu não me engano, esse eixo ficou com algumas falhas, mas o cliente falou assim, cara, não tem problema, pode fazer. Se ficar alguma falhinha ou outra, também é tranquilo. O importante é que essa peça funcione, ela entre de volta lá e eu consigo bater. É uma peça de uma batedeira industrial, se eu não me engano. Esse eixo aí é o que faz a ligação da batedeira industrial virar. Mano, a solda TIG é muito bacana. Eu gosto bastante de soldar com a TIG. É uma das soldas que eu mais gosto de fazer. A MIG, o meu pai já teve MIG, mas faz muitos anos e... De verdade, eu acho que eu nunca soldei com a solda MIG. Meu pai teve há muitos anos atrás, mas eu nunca utilizei. Aí agora a gente já fez o colo do rolamento e a gente vai estar fazendo rebaixo agora para estar fazendo a rosca, né? Eu não lembro que rosca que era que a gente fez. Eu só sei que é uma rosca esquerda e uma rosca fina, né? Essa é a única coisa que eu sei, né? Que eu sei que ela é rosca fina e rosca esquerda. Foi uma rosquinha chata de fazer. Não chata, chata de... É... Que eu digo... Que eu fiquei com receio de fazer, né? Porque fazia muito tempo que eu não fazia uma rosca esquerda. E como é da esquerda para a direita, eu fiquei com um pouquinho de receio. Mas ela saiu 100%. Aí a gente já está fazendo o canalzinho de saída da rosca, né? A gente faz... Geralmente a gente coloca 3 milímetros e faz a saída. A saída a gente calcula a profundidade da rosca. Depois de ter calculado a profundidade, a gente coloca 2 décimos a mais e faz a saída de rosca ali. Então aí eu fiz, dei o primeiro passe. E aí eu já fui conferir se estava tudo engatado certinho. Nessa parte vocês podem ver ali que no começo tem dois filetes de rosca. Que ele estava remontando. Porque o stop do outro lado do torno estava atrapalhando. Aí eu fui lá, tirei o stop, pintei a peça, né? Para ver se ia dar o passe certinho ou se eu ia ter que fazer no outro torno, né? Então a gente usa essa tinta de traçagem para isso também. Aí eu já coloquei. Só que daí para frente a rosca saiu perfeitinha. Não saiu com defeito nenhum. Então foi bem tranquilo. A gente fez aí, ó. Ficou show de bola. Cara, olha esse processo de... Mano, esse torno é muito top, de verdade. Eu tenho que fazer um vídeo específico só do processo de rosca desse torno aqui. Porque, cara, é um processo muito bacana. Ficou com a folguinha mínima ali do normal de rosca. Dois, três décimos ali. Nada demais. E a peça ficou zeradinha. Ficou com algumas marquinhas de solda na parte ali do rolamento. Mas também não tem problema. A gente deixou a pressão de dois centésimos de pressão no rolamento, né? Para o cliente colocar depois. Ele pediu para deixar essa pressão. O rolamento anterior estava deslizante. Ele falou assim, não, deixa dois centésimos de pressão. Porque eu não quero que esse rolamento saia, né? Então a gente deixou os dois centésimos que ele pediu de pressão, né? Aí eu coloquei... Essa parte eu não gravei, mas eu estive colocando na prensa para ele entrar bonitinho. E depois eu finalizei dando umas batidinhas ali. Aí a rosca esquerda vai nessa parte aí, ó. Essa parte aí é a que faz o excêntrico da batedeira industrial. Tá aí o vídeo finalizado. Aí o serviço ficou show de bola. E o cliente está batendo massa até hoje. Bom, minha gente, então finalizando aqui o vídeo da recuperação da ponta de eixo, né? Com rosca esquerda ali. Eu quero trazer mais vídeos com dicas e curiosidades, né? Referente a, vamos por rosca esquerda, como fazer rosca esquerda, como calcular a profundidade de rosca. Eu vou trazer mais vídeos assim, né? A gente está trazendo bastante conteúdo bacana. Nos últimos vídeos aí a gente trouxe bastante dicas, né? De como está os processos de usinagem, facilidades que a gente utiliza aqui na empresa. E eu quero trazer essas práticas para vocês, né? Muito do que a gente aprende no mundo da usinagem é muito na prática, né? O estudo traz muito conteúdo, mas a massa em si é na prática. O exemplo é aqui mesmo na usinagem. Eu aprendi muita coisa no Senai, mas 80% do que eu sei hoje, eu aprendi aqui na prática. Peguei tudo aqui na prática. As manhas, os macetes, os detalhes que muita gente não fala, eu quero trazer aqui para vocês. Então, se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha, né? Deixa o sininho ativado aqui, se inscreve, deixa o sininho ativado para mais vídeos como este. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Valeu, meu povo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!